fala galera ele é autobus na área tudo certo com vocês então rapaziada fazendo um vídeo hoje aqui para mostrar né que eu já fiz ali a manutenção da caixa de câmbio aqui do boletim é vou mostrar pra vocês como que ficou né enquanto eu gastei é mexendo na caixa de câmbio quando também que na parte do trambulador vou colocar o vídeo pra vocês aqui no aqui no cinema no card né sobre como estava antes daquela questão de hora que engatava a marcha é principalmente a ré que engatava a marcha e tentava sair o carro um pouco rápido dava aquele soco né eu levei fazer a manutenção e o mecânico passou tudo ali que precisou trocar já troquei já fiz essas alterações nessas peças e vou mostrar pra vocês o que estava acontecendo aquilo primeiramente né é realmente esse carro acho que nunca 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 mesmo foi trocado o óleo da caixa de câmbio até que me falou que já não tava nem mais questão como óleo tá com ficando com uma pasta já sabe meio pastoso já ele falou que foi muito bom ter levado para trocar esse óleo né porque se deixasse muito mais tempo poderia acontecer mais um problema na caixa realmente dá problema foi acontecer com o meu irmão no voyage dele cara acho que também nunca trocaram a caixa o óleo da caixa do câmbio do vagi dele acabou se perdendo na caixa deu pior lá tem que trocar a caixa mesmo então fila troquei o óleo baratinho também caras e se incomoda com questão de pouca coisa né então troquei o óleo já não era nem mais o óleo que estava lá na caixa né aí vou falar as peças que eu troquei nessa manutenção que eu fiz né então foi o óleo da caixa né que foi dois dois olhos né dois litros de óleo acho que era que ele colocou sei que eu coloquei no valor de 60 pila tá aqui a a comandinha né o quanto que eu gastei 60 pila de óleo né aí também precisa trocar ali um coxinho do câmbio né então é por isso que aquela hora que eu engatava a ré e dava aquele soco era o coxinho que estava estava já estragado ele foi para mim que estava com um problema já acho que nem estava no coxinho ou estava com danificado nessa parte ele não me explicou muito bem só votava que teve trocar o coxinho então troquei o coxinho do câmbio é ter que trocar também o reparo do trabalhador né que está meio ruim para entrar as marchas ali e também troquei o retentor da caixa por isso que estava vazando bastante e olha na caixa de câmbio era o retentor já tinha ido pra fita na verdade é por isso que o óleo pegava vazava ali estava aquela pasta não vazou acho que muito mais porque virou a pasta em cima é mas é o quanto ele tinha antes de óleo ali acabou vazando um pouquinho lá pra fora foi tudo aquela sujeira né é confesso que depois que eu cheguei em casa que eu abri o capô pra ver ali o rapaz não acabou não limpando ali o a parte da caixa mas isso é de menos depois eu dou um jeito de tentar limpar para tentar acompanhar mesmo se vai vazar mais ou não né agora vou mostrar pra vocês também que engatando a ré para solucionar aquele problema né que antes já estava aí e soltava rápido dava aquele soco agora não acontece mais depois eu abro o capô e mostra vocês o coxim que eu precisei trocar lado do câmbio né que aquele que da hora que eu pegava e que eu falei no outro vídeo que eu engatava a marcha e e passava pela lombada quando reduzia que dava um soco com o carro tava andando era aquele coxim que tava sem que ele falou tava com problema então porque lá também já não acontece mais beleza galera então essa manutenção né que eu falo pra vocês é carro antigo né tu não acha que é baratinho todas as coisas mas também dá um gasto né cara essa manutenção zinha básica né eu gastei 380 pila cara parece né que é muito caro na verdade eu também achei caro foi na questão da mão de obra dele né ele cobrou de mão de obra 120 eu achei que foi salgada mão de obra mesmo mas em relação às outras peças acho que tá também que em média né cara mas fazer o que né ou você paga para fazer o serviço ou você faz em casa mesmo se eu tivesse as ferramentas tivesse como fazer e eu mesmo faria em casa é maior problema dessas questões é que vai mexer no parte do motor do carro realmente poder erguer o capo para você poder trabalhar né caros vai trocar o óleo da caixa de câmbio sem entrar em baixo de poder fazer o serviço né então como não não tem como levei realmente na oficina beleza galera vou mostrar pra vocês aqui agora a questão da marcha ré e também o coxinha que eu troquei então galera vocês lembram que eu engatava a marcha ré né e ia soltar a ré rápido ele dava aquele soco né agora ó ó nem eu fiz aquele outro vídeo né ó soltei rápido a embreagem ó não dá mais o soco ó fazer de novo ó antes eu soltar antes daquele outro vídeo vou colocar para vocês no final aqui né eu só soltava a embreagem assim ó já dava aquele soco mesmo agora não acontece mais né também a primeira a filé ó então realmente resolvi meu problema a preocupação que eu tava de ó não acontece mais ó graças a deus já consegui resolver o problema eu vou ali mostrar para vocês ali né é na parte do e da caixa o coxinha que que eu precisei trocar a galera então rapazada não sei se vocês vão conseguir ver bem ali né é como ali eu falei para vocês aqui ó rapaz não limpou ali a parte do óleo estava vazando né mas acho que você consegue ver lá na parte de baixo lá tem um coxinha no vídeo anterior realmente ele tava sem eu acho né precisava que ele sou para que andava com o carro então troquei ele já agora mais uma questão do golzinho que eu já fui ele é resolvendo né então aos pouquinhos mesmo a gente vai dando manutenção e melhorando o golzinho beleza valeu galera obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau